Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva e esse é o canal que mais cresce O nosso tema de hoje é revelações urgentes para a sua vida Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias aí, tá? Você vai mentalizar e vamos ver as coisas mais importantes que virão para os seus caminhos Opção 1, Amanha Manjá Opção 2, Upayoshossi Opção 3, Upayogun Opção 4, Amanhansan Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida Escolha com atenção, escolha com responsabilidade, tá? Tente se conectar ao orixá que eu te falei aqui Lembrando que você pode ver mais de dois montinhos sim Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas no mesmo dia Através de gravação de vídeo ou gravação de áudio Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Eu sou o Igor Silva e sou o canal Enigma do Oriente Já dei o recadinho Agora vamos dar continuidade Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí Opção 1, Amanha Manjá O que vem para os seus caminhos nos próximos dias? Mentaliza a sua vida Coloque a sua energia aqui E vamos descobrir o que vem nos seus caminhos nos próximos dias Canal Enigma do Oriente Vamos ver pessoal Primeira opção é A Mãe Manjá Revelações Urgentes para a sua vida O que a Mãe Manjá quer trazer para você no dia de hoje Nesse canal maravilhoso Enigma do Oriente A Mãe Manjá A Mãe Manjá O que vai acontecer nos seus caminhos Bom, a Mãe Manjá A energia da Mãe Manjá está aqui Vamos ver o que vai acontecer nos seus caminhos Bom pessoal Primeira opção aqui Opção número 1 Vamos para a opção número 1 Vamos ver aqui agora Bom, vamos lá Bom, a Mãe Manjá traz para você a seguinte energia Para quem escolheu o montinho número 1 Você está passando por um período na sua vida Onde realmente as coisas não estão legais Sua energia está sugada Você está com uma energia fraca Mas eu vejo aqui que você vai dar realmente a volta por cima Muitas pessoas que escolheram esse montinho Estão com medo de alguma questão Ou estão insegura Nesse exato momento Com alguma questão que você está passando na sua vida Então a Mãe Manjá vem confortar você Saia dessa angústia Saia dessa preocupação Saia desse sentimento de derrota Porque você não vai ser derrotada E nem derrotado A carta do mundo vem falando aqui De uma grande felicidade que você vai ter Eu vejo aqui pessoas que escolheram esse montinho Passando por uma resolução de obstáculo Ou seja, você dando a volta por cima De uma questão que você está com medo nesse momento Vejo você conseguindo obter uma grande vitória Sobre um problema Uma dificuldade que você está passando muito, muito séria Muitos aqui estão desempregados Estão passando por injustiças Estão passando por depressão Por doenças Seja lá qual for a sua realidade A Mãe Manjá vem falando para você Que você vai ter uma vitória sobre essa questão Ou seja Esse obstáculo que eu vou chamar de pequeno obstáculo Será derrotado por você Você vai conseguir sim Passar por esse obstáculo E vai passar em grande estilo A Mãe Manjá fala para você não ter medo Para você trabalhar a sua mente Porque muitos de vocês Estão se dando por vencido ou por vencida E ela fala o seguinte para você A Mãe Manjá fala que você não está derrotada Então, portanto, melhore a sua mente Porque a vitória é certa Outra carta falando de vitórias Seja qual for a sua dificuldade O seu problema O momento é de você ter uma visão clara Que você vai ter um grande recomeço na sua vida Tenha atitude Porque a melhora dessa situação Só depende da sua atitude De você crer, de você aceitar E de você ver as coisas de uma forma diferente Pode acreditar que a justiça vai ser feita nos seus caminhos Deus está te vendo Deus está te olhando E você vai sair desse obstáculo Que você possa sim estar passando Essa notícia ruim que você recebeu Não vai te derrotar Vem uma oportunidade de crescimento Onde você vai resolver Esse obstáculo Que eu vou repetir Vou chamar de pequeno Sabe por que pequeno? Porque nada é mais forte Do que a força da espiritualidade Do que a força de Deus Entendeu? É nisso que eu creio E é isso que eu tenho certeza Por isso eu falo com você E assino embaixo Essa resolução irá acontecer E você vai vir aqui no canal E vai falar que sim Resolvi essa questão Entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente Oportunidade na sua vida De você ter alegria De você levar a sua vida com leveza E ainda realizar os seus sonhos A Mãe Amã já fala Que daqui a poucos dias Você vai começar a resolver Esse obstáculo aí Que apareceu nos seus caminhos Tá bom? Carta da Torre Fala que uma grande transformação Chegando nos seus caminhos Você se reerguendo Você superando qualquer tipo de obstáculo Tá gente? Então portanto De verdade Acredite no que está sendo falado aqui Nesse momento Você pode estar frágil Você pode estar sentindo Um pouco Menos do que você merece se sentir Mas é momentâneo Tá? Garanto pra você Que resoluções estão vindo no seu caminho E você vai dar essa volta por cima Em grande estilo Tá? Não se sinta derrotado Ou derrotada Você vai vencer esse obstáculo A Mãe Amã já fala pra você A força espiritual está com você Gente E aqui vem uma mudança brusca na sua vida Pessoas nem vão acreditar Como você se recuperou Dessa questão que você está passando aí Salve a Mãe Amã já Salve o Pai Oxalá Quem acredita no que foi falado Coloque amém nos comentários Coloque o seu nome Coloque o nome das pessoas que você ama Coloque o seu nome Coloque o seu nome Os seus objetivos Os seus pedidos Na nossa corrente de oração E desde já Que a Mãe Amã já Ilumine os seus caminhos Traga saúde Prosperidade Prosperidade Amor e vencimento de obstáculos Que você possa ter vitória Sobre todos os seus obstáculos Que você possa vencer Entendeu? Todos os obstáculos Eu errei falando vencimento Me desculpa aí Mas que você consiga resolver Seus obstáculos aí E que você possa ser o vencedor Nessa questão Que eu falei Vencedor ou vencedora Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói e Rio de Janeiro Para o mundo Quero mandar alô também Para todo mundo Que está curtindo esse vídeo O pessoal da Bahia Alô meus baianos O pessoal de Minas Gerais O pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa Que eu tanto amo O pessoal da Paraíba O pessoal do Recife Goiás Natal Santa Catarina O pessoal de Chapecó Muita gente participando O pessoal de Amazonas Meu grande sonho É conhecer Amazonas também Bom pessoal Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista a qualquer outro Montinho Ou participe Da nossa promoção De Eu Respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Através disso Estamos conseguindo Ajudar bastantes pessoas Isso é muito legal Muito legal mesmo As respostas São dadas Através de gravação De áudios Ou gravação de vídeos Pelo WhatsApp No mesmo dia Tá bom Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área Amorosa Tá pessoal Enigma do Oriente Viemos pra ficar Quero mandar alô Pra minha amiga Queiza Renata Do canal Goetia Uma vida de escolha Gente É um canal maravilhoso Vai lá A Keita Tá sempre fazendo Umas promoções Lá também Vai lá Dar um alô Pra ela Participe do canal Participe do canal dela Porque Quem segue Enigma do Oriente Segue também O canal da Keisa Vai lá na Keisa Fala O Igor Mandou um alô Pra você Tá bom Goetia Uma vida de escolhas Opção 2 Pai Oxóssi Gente Qual a revelação Urgente Que o Pai Oxóssi Vai trazer Pra você Que escolheu A opção Número 2 Viva Pai Oxóssi Oxóssi É um orixá Maravilhoso Gente Salve a sua Força Que o Senhor Oxóssi Traga prosperidade Para todos No canal Traga saúde Né E boas vibrações Sempre Gente Proteção Opa As cartas Estão caindo Vamos ver Pra você Que escolheu A opção 2 De Pai Oxóssi Qual é A revelação Urgente Que o Pai Oxóssi Traz pra você Nesse dia De hoje Salve Todos os guias Todos os orixás Salve o povo Da boa fé Pai Oxóssi Revela Pra você Nesse exato Momento Vamos ver O que o Pai Oxóssi Revela Revelações Urgente Do canal Enigma Do Oriente Pra você Vamos ver Revelações Urgente Então pessoal A revelação Urgente Pra você Que o Pai Oxóssi Traz hoje É a seguinte Revelação Você que escolheu Aqui a opção Número 2 Você tem um desejo Realmente Por uma pessoa Tá Você já deseja Alguém Essa pessoa O Pai Oxóssi Tá dizendo aqui Que vai se comunicar Com você E vocês vão Passar por uma Renovação Na história De vocês Aqui Ou essa pessoa Vai te convidar Pra fazer uma viagem Ou você Vai fazer uma viagem Para ver Essa pessoa Adapte a sua situação Mas o mais Importante Aqui É que essa pessoa Nesse exato momento Você está Nos pensamentos Dela Tá E essa pessoa Preste atenção Pai Oxóssi Fala que essa pessoa Estar nos seus caminhos Gente E é hora de sentar E conversar Ou seja Você e essa pessoa Que você tem um desejo Vocês vão sentar E ter uma conversa Maravilhosa Por quê? Porque essa pessoa Está nos seus caminhos Tá E através dessa conversa Vocês vão ter um sucesso Tá E vão colher frutos Ou seja Vocês combinam Perfeitamente E essa conversa Vai realmente Fazer esse amor Crescer Oportunidade De vocês Divenciarem Um grande amor Com essa pessoa Que você tanto deseja É o que Pai Oxóssi Fala pra você Ainda mais agora Pai Oxóssi Dá continuidade Falando na revelação Urgente Que momentos favoráveis Com essa pessoa Você vai ter De novo Fala Vocês estão No caminho do outro E vocês estão No caminho certo Para alcançar O seu objetivo Com essa pessoa Pai Oxóssi Vem falando Na carta 9 de Ouros Tenha confiança Você vai alcançar O seu objetivo Você vai ter felicidade Com essa pessoa Aqui gente Você e essa pessoa Que você tanto deseja Vocês vão ter uma união Vem felicidade Vem êxito Na vida de você Juntamente Com a pessoa Que você deseja Possibilidade total De vocês terem Um relacionamento Sólido E isso se inicia Muito rapidamente Na vida de vocês Carta Ais de Ouros Carta Ais de Ouros Carta Ais de Ouros Carta Ais de Ouros O que Igor Que a carta Ais de Ouros Fala O que o Pai Oxóssi Quer falar para mim Preste atenção Pai Oxóssi Fala para você Que Uma sorte grande Está vindo Para a sua vida Não é ilusão Uma nova oportunidade Com uma pessoa Que você deseja Essa carta Ais de Ouros Fala que você vai realizar Um desejo Que você quer muito Com muita solidez Ou seja As pessoas que escolheram Essa opção aqui Querem um relacionamento Sólido com uma pessoa Que já tem desejo E isso assim acontecerá Por quê? Porque a sorte Está lançada Vem relacionamento sério Com a pessoa Que você deseja E ponto Eu vejo aqui As coisas realmente Caminhando para esse relacionamento A pessoa vai colocar O plano dela em prática Para poder chegar até você Assim como você também Fará isso E vocês viverão Um relacionamento sério Mais uma carta De estabilidade Oito de Ouros Que fala Momento de você colher O que você tanto quer Você está no caminho certo Três cartas falando De caminho certo Falando que você vai ter A pessoa que você quer Aí tem gente que fala Mas seu canal É só positivo Tipo aquela velhinha Do pica-pau Gente É só ler as cartas Infelizmente vocês não sabem ler E eu sigo a minha intuição Se aqui está falando Que você vai viver com essa pessoa Quem sou eu Para falar o contrário Olha A pessoa iniciando Os planos dela Para ficar com você Oito de Ouros Você vai alcançar O objetivo tão sonhado Se eu fosse você Eu já ia fazendo Dança da chuva Já soltava fogos Porque aqui você vai ter Um relacionamento Com quem você quer E ponto final Zé Fini Aqui está certo A carta da justiça Falando o que? Você vai conseguir Seu objetivo Você vai ter justiça Na questão que você quer Você equilibrando Sua vida amorosa Porque você tem O relacionamento Carmo com essa pessoa Ou seja A pessoa se decidindo Você chegando No momento Onde você vai tomar Uma decisão E essa decisão Vai trazer para você A pessoa que você quer Aí como se não bastasse Tudo isso Vem o que? Vem o Rei de Ouros Nossa Igor O que o Rei de Ouros fala? Conquista máxima Você vai conquistar A estabilidade Com a pessoa Que você quer Exu Essa pessoa Está no seu caminho Felicidade Para o casal Possibilidade De você construir A sua família Com a pessoa Que você quer Essa pessoa Tem sentimentos Por você E a revelação Urgente Traz isso Boas notícias Para você Você vai Vivenciar O relacionamento Dos seus sonhos Aí vem o Sete de Copas Para completar tudo O que o Sete de Copas Fala? Você tendo Envolvimento emocional Um relacionamento Amoroso Sério Eu se fosse você Eu enchia Pai Oxóssi De coraçãozinho Aí Já comemorava Porque Sinceramente Que revelação Maravilhosa Que o Pai Oxóssi Trouxe para você Quem escolheu Opção 2 do Pai Oxóssi Coloque nos comentários Aí Quero ver um monte De coração Salve o Pai Oxóssi Salve todos os caboclos Que o Pai Oxóssi Ilumine o caminho De cada um Que está vendo Esse vídeo Coloque Gente Coloque nos comentários O que você achou Dessa tiragem linda Que o Pai Oxóssi Trouxe para você Canal Enigma do Oriente Mas Se mesmo assim Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De Eu Respondo 5 Perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeos Tá É dada no mesmo dia No mesmo dia Tem gente que é meio ligeirinha Aí Ah, responde agora Não é assim Existe uma fila Mas a resposta é no mesmo dia Tá E quero lembrar vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Ok? Fechou? Agora eu quero mandar alô Para o pessoal de Portugal Paraguai Uruguai Venezuela O pessoal da Colômbia O pessoal também do Chile O pessoal da Dinamarca Holanda Quero falar para vocês Que eu estou indo para Portugal Também mês que vem Visitar Portugal aí Vou lá para Braga Canal Enigma do Oriente Quero mandar um alô Para todo mundo Do meu Brasil Do meu país Maravilhoso Tá, pessoal? Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que o Pai Oxó Saber Sou em você Concretize todas as suas felicidades Te traga saúde E força espiritual Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro Niterói Para o mundo Agora A opção do meu Pai Ogum Eita Esse aí Eu não gosto Eita Meu Deus Gente Eu amo meu Pai Ogum Deixa eu colocar aqui Deixa eu beber minha água Salve meu Pai Ogum Beira Mar Ogum da Ronda Salve Ogum Xeruki Salve todos os Oguns Que Pai Ogum Quer trazer para você Nesse exato momento Gente Um beijo Para todas as religiões Um beijo Para todas as pessoas De bom coração De boa fé Canal Enigma do Oriente Juntos somos mais fortes Pessoal Não existe melhor Nem pior Quero mandar o para todos Os tarólogos Todos os canais Que levam o conhecimento A magia Que levam o caminho A todos vocês Vai lá no canal Que você segue E coloca no comentário O Igor falou Muito bem de você Do seu canal Vamos espalhar o bem Pessoal Bom Opção 3 De Pai Ogum Revelações urgentes Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver Quais são as revelações urgentes Ou qual é A revelação urgente Para você Do número 3 Salve meu Pai Ogum Aqui já é casamento Aqui já tem coisa boa também Revelação urgente Para a sua vida Então pessoal Então 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 Gente ó Tem um canal Que quando eu quero saber Do meu signo Eu vou lá E eu gosto muito Da pessoa hein Então vai lá No canal Imperatriz Tarô Manda um alô Lá para o rapaz Do Imperatriz Tarô Fala ó Rapaz do Enigma do Oriente Mandou um abraço Para você Vai lá no Imperatriz Tarô Canal maravilhoso Tá meu signo é peixes E eu estou sempre lá Olhando lá A tiragem dele lá Quem for lá Comentar ele Falar o nome do canal lá Tá Eu vou dar 5 respostas aí Tá bom Corre lá A promoção Inventei agora Para você que está vendo Esse vídeo aí Bom Revelação urgente Do Pai Ogum Para a sua vida O que que o Pai Ogum Quer falar Para a sua vida Segue lá O canal do Imperatriz Tarô Muita luz Bom O Pai Ogum Fala o seguinte Aqui para quem Escolheu a sua opção 3 A revelação do meu Pai Ogum Para você É o que Um possível casamento Uma possível união Um possível relacionamento Chegando para você Tá Eu vejo aqui Você se envolvendo Numa relação sólida Em pouco tempo Eu vejo você Vivenciando um relacionamento Com uma pessoa leal Por quê Porque Pai Ogum Fala que você está Decidida Ou decidido Agora A viver o agora Sem ficar pensando Muito no depois Com essa mudança De energia Você vai ter uma Concretização Na sua vida amorosa Por isso Você está Ficando mais atrativo Ou atrativa Para o amor Tá Eu vejo aqui Chance de um relacionamento Sério Você conhecendo Uma pessoa Tá Ou Algumas pessoas Já até conhecem Mas o importante Que vai virar Um compromisso aí Se você já está Ficando com uma Pessoinha Vai virar um compromisso Se você não está Ficando com ninguém Você vai entrar Em um relacionamento Logo logo aí Tá Tá batendo na trave Aí pra você ter Um relacionamento Eu vejo o seguinte Eu vejo o seguinte Você tirou as vendas Dos seus olhos E você decidiu Deixar o passado Pra trás Com isso Você vai ficar Atrativa Ou atrativo Você está Se posicionando De uma maneira Onde você vai ter Estabilidade Pra você concretizar Sua felicidade Por quê? Porque você esqueceu O seu relacionamento Interior Ou está esquecendo E isso vai te fazer Muito bem Por quê? Porque com isso Você vai ficar Mais atrativo Você vai renovar Sua vida amorosa E o equilíbrio Está vindo Tá Eu vejo que Algumas pessoas Vêm conversando Com o paquerinho Essas coisas Com o crush E vai virar Um relacionamento sério Pra você que vem Conversando com alguém Você que vem Com essa energia De mudança aí Tá completamente Certo Ou certa Tá É o que é A espiritualidade Que é pra você Que é que você Deixe o seu passado Pra trás E que você siga O seu caminho É um caminho De estabilidade Um caminho De novidade Essa pessoa Que você está Conhecendo Ou vai conhecer Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa Te vigia E fez uma renovação Maravilhosa Pra sua vida Notícias frescas Chegando Tá Grandes oportunidades Chegando Aí você vai ter Que escolher Entre pessoas novas No seu caminho Você já está sendo Olhada Ou olhado Entendeu E logo logo Você vai estar No relacionamento Poderoso Que o Pai Hugo Fala Por quê? Porque você Resolveu Deixar o seu Passado Pra trás À medida que você Resolve viver O universo Sorri pra você Porque você Merece felicidade A carta A carta do Eremita Ela fala pra gente Nesse exato Momento O que? Que você Está usando A sabedoria Que você Agora tomou Uma decisão E essa decisão Vai fazer A diferença Essa pra você Finalmente favorável Futuro Com um simples Fazemos qualquer tipo Toda a Bahia Obrigado De hoje Luz Que me guia Salve Você vai conseguir Resgatar a sua essência O lado espiritual Vem dizendo pra você O seguinte Através da Mãe Ansan Preste bem atenção Aqui você Vai ter uma Grande mudança Na sua vida Onde Muitas mudanças Ocorrerão Trazendo possibilidade De você Realmente Sair de alguns Erros Ou sair de Algumas ciladas Eu vejo você Conseguindo Reconstruir a sua vida E deixando De tomar Prejuízos Ou deixando De ser A outra Pessoa Igual A outra Pessoa Como assim Porque quem escolheu Esse montinho Algumas pessoas Estão passando Realmente Por um momento Que estão No triângulo Amoroso É Nossa Viu gente No triângulo Amoroso Mas o porquê Dias Porque você Se apaixonou Por uma pessoa Que tem alguém Ou você tem alguém E se apaixonou Por uma outra Pessoa O que eu posso Te dizer Sobre essa questão Vejo que você Você vai ser beneficiada Você vai estar Nesse relacionamento Beneficiado Ou beneficiado Adapte aí Não tenha dúvida E não se julgue Ninguém pode julgar ninguém Você vai viver Esse amor sim Já que você Tanto quer E vejo E vejo total Possibilidade Dessa pessoa Realmente Escolher Por você Por que escolher Por você Porque essa pessoa Não vai querer Ficar vivendo Um relacionamento Desigual A pessoa A pessoa Acha E acredita Que tem realmente Que demonstrar Para você O que ela sente Então vejo Esse triângulo Amoroso Passando por Uma reviravolta Onde você tem Total possibilidade De ser a única Pessoa Desse triângulo Amoroso Não pense você Que essa pessoa Não gosta de você Que ela gosta Só que essa pessoa Precisa de um tempo Para resolver Essa questão Do triângulo amoroso Porque não é tão fácil Você acabar Com uma história De uma hora para outra Para quem não é Triângulo amoroso Você vai viver Uma história de amor Com essa pessoa Que você tanto quer Aqui essa pessoa Vai te proporcionar Momentos muito felizes E algumas pessoas Aqui Eu vejo aqui A chegada de filho É uma gravidez Chegando Para vocês também Adapte a situação Porque é uma tiragem Para várias energias Mas o mais importante Do modo geral É que você vai viver Um relacionamento seguro Um relacionamento Com a pessoa Que você gosta Se a pessoa acredita Nos seus sentimentos E vai criar Possibilidade Para vocês ficarem juntos Se a pessoa sabe Que de uma certa forma Ela te magoa Mas ela está disposta Ou disposto A mudar essa situação Aí Porque existe amor Essa pessoa Essa pessoa quer sim Deixar alguém Se você não é O triângulo amoroso Essa pessoa acabou O relacionamento com alguém Mas o mais importante Aqui Adapte a situação Triângulo ou não Triângulo Essa pessoa vai virar as costas Para alguém Do passado Para poder seguir A vida com você Para poder ter Essa sorte grande Com você E viver Esse novo relacionamento Ou seja Dependente da situação Você e essa pessoa Vão viver um relacionamento Porque Essa pessoa aqui Ela tem medo De te perder Por isso que ela vai cortar Alguém da vida dela Vejo aqui Que você e essa pessoa O momento é favorável Para vocês iniciarem Um relacionamento Com felicidade E êxito Vem um relacionamento Sério e seguro Para você Com estabilidade Essa pessoa Para quem está Num triângulo amoroso Ela não tem o hábito De te trair Não Com você aconteceu Entendeu E coisas assim Também acontece A índole dessa pessoa É boa Para quem não é triângulo Essa pessoa terminou Esse relacionamento É uma pessoa confiável E vai assumir Um relacionamento Com você Esse é o canal Enigma do Oriente Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Aí pessoal A resposta é dada Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeos No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que a mãe Abençoe você Abençoe a sua vida Realize todos os seus sonhos Gratidão a todos vocês Um beijo Vai lá no canal Imperatriz Tarô Fale lá para o rapaz Lá do canal Enigma do Oriente Se ele mandar um alô Para o canal Falar o seu nome No canal Ou falar o meu nome A primeira pessoa Que me mandar Esse print Esse link Ele falando Vai ganhar Cinco Perguntas Respondidas Muita gente Já ganhou Participe você também Tchau 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 Tchau